O ano é 2023 enquanto a gente não recebe o anúncio oficial do GTA 6 A gente continua explorando o GTA 5 procurando uma parte de bagulho bizarro Pra gente poder manter a nossa jogatina normal Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês Várias coisas incríveis que dá pra você fazer aqui no GTA 5 Que algumas coisas você sabia, algumas coisas provavelmente você não sabia Mas são coisas que ficaram muito bem escondidas aí no jogo E muita gente nem percebeu Essas coisas incluem tanto bugs quanto curiosidades E eu espero que vocês curtam muito o vídeo O canal tá voltando ativa 100% praticamente Falta pouca coisa pra gente voltar a performance que era antes do hackeio Então já deixa o likezão Porque senão você já tá ligado que eu vou ter que mandar o Franklin atrás de você E o Franklin não vai ser muito amigável Vamos lá Primeira coisa que eu vou estar mostrando pra vocês É um bagulho que eu descobri aqui de uma forma um pouquinho estranha É uma parada muito similar ao que acontece quando a gente vai olhar os telescópios lá no pier né Quando a gente tá com a atenção da polícia né Se a gente tiver com a polícia atrás da gente aqui na casa do Franklin ou na casa de qualquer personagem Quando a polícia for tentar te matar ou qualquer coisa assim Você pode dar um pega no Boeing aí Usar aquele beckzão pesado que o Jimmy tem na casa dele também Que o Franklin tem E durante o tempo em que tiver rolando aquela cena onde você está usando Ninguém te mata E aí mano eu achei até meio engraçado né Eu lembrei muito lá da cena do pier Pra quem não tá lembrado ou pra quem não viu o vídeo Lá no pier se você estiver olhando lá Pelo... acho que não é telescópio Acho que é luneta né Se você estiver olhando por lá Você não vai morrer enquanto isso entendeu Aqui é a mesma coisa A única diferença é que aqui assim que você sair você vai acabar morrendo Mas é um bagulho bem estranho né Eu achei até legal Eu queria trazer pra vocês Mas é uma curiosidade bem simples Vamos aqui pra segunda A segunda coisa aqui é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês um novo método muito simples de duplicar carro Eu já tinha ensinado em outros vídeos como duplicar carro Só que algumas pessoas falaram que não funcionou Então aqui eu vou mostrar um métodozinho que em 20 segundos você consegue fazer de boa Vem com o Franklin ou com o Trevor aqui na casa do Michael Com o carro que você quiser duplicar Troca pro Michael rapidão Inicia o Yoga com o Michael né Você já tem que ter liberado o Yoga Aperta pra sair do Yoga E volta pro personagem anterior Quando você voltar aqui pro personagem anterior né Que aqui eu tô com o Franklin Vocês estão vendo Só você ir aqui na casa do Michael Que onde o Franklin estava com o carro Vai ter outro NPC com o mesmo carro Dessa forma aí você consegue duplicar qualquer veículo Tipo bem, bem rápido Assim, um método bom, um método fácil Tem um outro método em que você troca Entra no carro, sai do carro Aí você tem que estar na garagem, não sei o que Que as vezes funciona e as vezes não funciona Já esse daqui vai funcionar todas as vezes, tá bom? E eu vou mandar um salve hoje pro pessoal que tá comentando aí Hashtag GN250K Que é a nossa meta de 250 mil inscritos no canal Olha que a gente perdeu inscrito para caramba durante o hackeio hein Mas bora lá, pro terceiro O terceiro aqui, esse daqui é uma comédia Eu não sei se vocês já tinham reparado Mas existem NPCs que são ladrões de carro no GTA V Na verdade você assusta eles E eles acabam meio que roubando carros De outros NPCs Essa daqui é bem da hora Bom, pra você fazer esse esqueminha aqui funcionar Você tem que pegar um veículo né Você tem que estar num carro, não importa qual carro seja E aí você vai ter que procurar um carro Que tenha, como que eu posso te explicar Duas pessoas né Você precisa procurar um carro que tenha duas pessoas E acabar bloqueando esse veículo né Você vai ter que parar na frente dele Deixa eu achar aqui um carro E aí eu vou parar na frente desse carro E vou acabar bloqueando ele Olha só ali Naquele ali ó Aquele ali tem duas pessoas Não dá uma batida com força Só encosta pra bloquear mesmo Quando você encostar pra bloquear Você vai abrir aqui a porta do carona né E você vai jogar ele pra fora Depois que você jogar ele pra fora É só você sair Que ele vai ficar tão assustado Que ele vai roubar o NPC Que estava dirigindo o carro Olha que bizarro velho E aí já era Claro, se você não sair da frente dele a tempo Ele vai acabar fugindo também Mas Se você sair da frente dele a tempo Você vai ver ele fugindo de você A milhão Com um veículo roubado Ou seja Você não é o único ladrão Que tem aqui no GTA né Tem uma par de gente aqui Que participa da mesma velho E eu já vou mandar um salve aqui Pro Spider Premium Pro Matheus Kenzo E pro Alisson Guilherme Demorou? Agora deixa eu te perguntar Você por acaso já viu Uma van voadora no GTA V? Olha só que bizonho Aquela van ali flutuando Vou mostrar como é que você pode fazer Vem nesse local aí que eu marquei no mapa Tem um evento aleatório Provavelmente você já deve ter feito esse evento né Que é aquele evento onde cai uma par de cano Em cima do carro aqui desse cara E a gente tem que salvar esse cara rapidão né A gente tem que tirar todos os canos ali das laterais Onde está a porta Pra que o cara possa fugir Antes que o caminhão acabe explodindo Bom, o que que acontece? Se você na verdade ao invés de salvar o cara Você explodir aquele veículo né Se der um tiro ali de RPG de longe Der uma bazucada mesmo na moral Olha só Assim que você fizer isso Você vai ver que existe uma forma de atração né Entre aqueles canos e a van E a van vai acabar flutuando Olha que bizonho mano E o mais engraçado é que você pode fazer isso né Tipo se você não salvar Você pode fazer isso várias vezes E se por um acaso a van acabar subindo E não bater nos canos Tipo mano, ela vai voar Até a estratosfera velho O bagulho assim Bizarro, bizarro mesmo Aí eu olhei Eu achei engraçado Achei que eu devia trazer pra vocês Porque mano Realmente É uma comédia Bora lá pro próximo Agora que o próximo é o seguinte Durante o grande golpe Você provavelmente né Alguma vez ou outra Você já acabou vacilando Fazendo os golpes E escolheu o Karim Dens Que é esse cara aí Como piloto de fuga O Karim Dens Ele não é tão ruim no grande golpe Contanto que ele já tem experiência Mas Se ele não tiver experiência Você vai ter um probleminha né Quando você estiver fazendo a perseguição final Contra a polícia Ele vai acabar sendo preso E você vai perder uma graninha Formidável ali embaixo Bom O que que dá pra você fazer Você consegue salvar O Karim Dens Pra isso você precisa ter bombas adesivas E aí você vai acabar explodindo Os veículos da polícia Que estão bloqueando a frente dele Tem que tomar muito cuidado Pra você não explodir o carro dele junto também Porque isso também pode acontecer E quando isso acontecer Muito importante O Karim ele vai pra outro lugar Ele não vai seguir a sua rota de fuga Então você tem que voltar Pra sua rota de fuga sozinho Senão a missão vai fracassar Que nem aconteceu aí comigo Bom Uma vez que você chegou E salvou o Karim Dens Olha só Chegou Salvou ele ali né Vocês estão vendo o Salda baixando ali embaixo Assim que você explodir os veículos O saldo já vai voltar ao normal E você pode ir finalizar a missão Normalmente Olha só Mesmo sem o Karim estar junto com você Ele vai fugir pra outro local ali Pra outro ponto do mapa Pra outro ponto do jogo E a polícia vai ficar só aqui Mesmo assim você ainda vai conseguir Recuperar toda a sua grana É uma coisa que eu acho que pouca gente sabia E eu decidi trazer aí também Próxima coisa aqui É que neste local Existe um bagulho meio estranho É uma curiosidade simples Coisa rápida mesmo pra vocês verem Mas olha só Quando você vem nesse local Tem uma escada aqui E você pode subir essa escada normalmente Assim como qualquer escada aí Que tem no jogo né Acho que Idiota falar isso Bom A única coisa aqui É que se você vier pelo outro lado Especificamente nessa escada Você pode atravessar ela Tipo não tem colisão Não tem meio que Textura ali Acho que não é textura Acho que é colisão mesmo o nome Então você Tipo Se você vier pelo lado direito Você acaba atravessando Se você vier pelo lado esquerdo Você acaba subindo É só um bug mesmo Pra vocês darem uma olhada Porque eu achei que a Rockstar Corrigiria na versão do PS5 Mas não corrigiu Agora Eu vou mostrar Uma da hora Pra vocês Se você vier com um veículo grande Na casa do Michael E estacionar ele na garagem Eu achava que Tipo Você só não conseguia estacionar Mas na verdade não Se você estacionar um veículo aqui Sair E quando você voltar Você vai ver um bug muito bizarro Acontecendo Na garagem do Michael Olha só Metade do caminhão Ficou pra fora E se você acha que aqui Ficou estranho É porque você não viu Na versão de Play 4 E de Play 3 Na versão de Play 4 Eu frizz Mas eu esqueci de gravar Esse caminhão Ele foi arremessado Galera Longe pra caraca Eu fiz o vídeo aqui Na versão de PS5 Porque fica a 60 FPS Fica um pouquinho mais legal Mas Na versão de Play 4 O caminhão É arremessado pra fora Pelo menos comigo foi Não sei como é que vai ser com vocês Conta aí embaixo Agora o que eu vou contar pra vocês É uma teoria muito interessante Bom Vocês estão vendo ali Do lado esquerdo do Trevor Nesse wallpaper Que foi um dos primeiros Wallpapers A sair do GTA V Que existe uma linha Que mostra tipo Como se tivesse algo caindo Como se fosse um rastro Bom Vamos lá Existe uma teoria Que diz que no wallpaper Do jogo Já tinha uma dica De um OVNI Caído no GTA V Olha que fita E eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que Essa teoria surgiu Bom Se você vier no mesmo local Aqui que é na frente Da casa dos irmãos O'Neal E seguir mais ou menos Aquele rastro Olha só Tipo Descendo ali Em grau Tipo 45 graus Sei lá Descendo ali Meio deitado Meio em pé Você vai ficar Meio que na linha Daqueles arbustos Ali na frente da porta E tal E você seguindo Essa linha Lá na frente Onde eu coloquei Um ponto de interesse Bem ali É exatamente Onde está O disco voador Caído Então supostamente Ali teria Como é que eu posso dizer Realmente no wallpaper Uma referência A OVNI No jogo Assim Não é nada comprovado Tá galera É só Uma teoria mesmo Eu Eu acredito Que realmente Seja verdade Tipo Já tinha um easter egg No próprio wallpaper Do GTA V Olha só Então você mirando Aqui né Onde estaria A linha lá Que eu marquei Do ponto de interesse De acordo com a imagem Lá do Bagulho do Trevor Caindo e tal Qualquer coisa Abra um wallpaper Aí no Google Imagem de vocês E comparem Bom Se eu colocar aqui No mod no clip Que agora eu uso O computador também E você seguir Essa linha Fielmente Olha só Exatamente ali Onde estaria O ponto de interesse Que é seguindo a linha De onde aquele risco Lá estava Você vai acabar Achando ali O disco voador Caído né É um pouquinho difícil De achar aqui né Eu tinha até errado Mas você vai acabar Achando o disco voador Caído Exatamente na linha Do wallpaper Do jogo né Não dá pra dizer Que isso é uma referência Mesmo ou não Mas pela forma Que a Rockstar Acaba tratando né Faz referência de tudo Acaba zoando com tudo E deixa bastante dica De muita coisa Eu acredito que sim Essa Aquela linha lá Que a gente vê No wallpaper Era realmente Uma dica De onde teria O OVNI caído Entendeu Tipo O OVNI Veio Deixou aquele rastro E caiu exatamente Nesse ponto aqui Do mapa Bom Eu não sei o que Vocês acham né Mas pra mim Eu acho que realmente É uma referência Da Rockstar E tem vários bagulhos Assim né Inclusive nos Mistérios do jogo Inclusive pra quem curte Mistérios Já clica aqui em cima No card Do Iceberg Do GTA V Que tá muito top Tem muita coisa filé Agora por último Mas não menos importante Eu queria que vocês Soubessem de um bagulho Mano Durante o jogo todinho A gente vê o Ron Que é o parceiro Lá do Trevor Falando muito Sobre o divórcio dele Que a mulher dele Fudeu ele no divórcio E tal Isso acontece bastante né Tanto que ele pede dinheiro Pro Trevor Várias vezes Por causa disso Bom O que eu imagino Que a maioria de vocês Não saibam É que foi o Trevor Que fudeu o relacionamento Deles E isso a gente pode ver Em uma ligação Basicamente secreta Do jogo Que a gente tem que fazer Pro Ron Depois de uma determinada missão E aí o Trevor Acaba meio que contando O que aconteceu Dá só uma olhada Trevor Você chamou No shit O que aconteceu Minha ex-wife Me chamou de novo Man There is nothing worse In this world Than an ex-wife Perpetual reminder Of life's mistakes A dreadful mistake She's thinking Of suing me again For what You live in a trailer She heard my radio show If she heard your radio show She should pity you Not sue you That's nice Trevor No Ron It's not It's unkind But it's also true Your ex-wife Was a bitch I did you the favor Of a lifetime When I scared her off You did You really did If after 12 years Of happy marriage One simple threat Of dismemberment Was enough To send her running Well I don't know And she was having An affair We proved that You're right Trevor She wasn't committed enough Exactly Ron Now get back To fucking work Alright What are you Yabbing at me for E ai da pra gente Perceber que o Ron Ele vivia de boa Com a mulher dele Até o Trevor Aparecer E acabar sacaneando O relacionamento dele Mais ou menos Da mesma forma Que ele acabou sacaneando O relacionamento do Wade Isso só é possível ver Nessa ligação secreta E existem mais de 70 Ligações secretas No jogo Se você quiser ver Alguma delas Clica no card aqui em cima Que tá top também Esse vídeo É isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do like Da inscrição Até o próximo vídeo Então Um abraço E falou Alô Um abraço E aí